Onde está o Rochê? Eu falei, o Rochê tá contratado. Quem intermediou foi Luizito Soares. O Rochê ia ser o goleiro do Grêmio. E aí o Rochê diz assim, tá, eu preciso definir minha vida. Quando é que vão me procurar? Hoje é quinta, né? Luizito disse, mas o Grêmio vai te procurar sábado, Rochê. Tá bem? Então tá. Posso ver casa pra ti. A casa que o Rochê mora hoje, quem viu foi Luizito, Jânio Soares. Chegou sábado. Pô, os caras não me ligaram. Se não me ligar até segunda-feira, eu tenho já outros convites. Segunda-feira o Internacional ligou pra ele e fechou. Não adianta culpar a mim. Renato falou com o Michael umas 15 vezes. Michael é um cara que tem uma gratidão ao Renato. Pelo que o Renato fez por ele no Flamengo. Aí o Grêmio tenta uma vez. E os árabes, que dinheiro não é problema pra eles. Os árabes, não, agora não. Tá, não veio. Segunda vez, não, ainda não. Podemos emprestar, mas o valor é salgado. Terceira janela, ele fica livre. Livre! E o Renato diz, agora tu vem, vem. Ah, é um milhão e pouco pro mês, tu tá bem? Vamos lá, direção do Grêmio. Vamos lá acertar agora. Não tem mais nada pra pagar pros árabes. É pro Michael. Demoraram, demoraram. O Flamengo foi lá e acertou. Eu não sei se foi oferecido, mas eu sei que alguém disse... Presidente, tá livre lá na Arábia, Alex Telles. Ah, tá, é. Bah, legal. Pô, jogador que foi revelado pelo Grêmio. Jogador que jogou a Copa do Mundo. Jogador que entra, joga nesse time frouxo. Nós dependemos do Reinaldo. Tá livre? Ah, tá, tá livre. Tá, beleza. Aí passou um dia, dois dias, no terceiro Botafogo anunciou. Tchau.